Ei mano, é rapaz, estamos aqui no Riacho dos Machados, eu moro ali na Adela Gonçalves e aqui esse terreno da Petrobras, já estamos reclamando isso há mais de um ano e meio o prefeito de São Mateus, da regional, sabe, a Petrobras sabe, e acredite eles não estão limpando isso aqui porque dizem que tem a ver com as empresas que tem aí que estão no meio da Lava Jato, o que que tem a Lava Jato a ver com isso aqui? em depender a empresa, olha só, isso aqui um ano e meio, cadê você Petrobras? o prefeito regional já cobrou vocês, cadê a Petrobras? e aqui embaixo, morador dependente químico, em todos, um ano e meio, o ataque do vampiro